E olha, quem vai casar realmente tem que ficar atento a algumas coisas, principalmente entre elas para não cair em armadilhas e também em golpes, isso também é possível, porque na pressa os noivos acabam não fazendo contrato com os fornecedores e aí o casamento pode ir para a água abaixo e aí também pode começar mal esse relacionamento. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, como se precaver juridicamente sobre os contratos com fornecedores de casamento, está aqui o doutor Cristiano Denut. Doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Doutor, então fala para a gente, realmente assim os contratos, eles são necessários, mesmo na pressa, porque tem muito noivo que vai fechar algum serviço na última hora, faltando menos de um mês aí para o casamento. Qual é a importância dos contratos em qualquer tipo de serviço que você for fechar aí para a sua celebração, doutor? Acho que a partir do primeiro, a primeira compra, a primeira aquisição de algum serviço ou de algum produto já é necessário a confecção desse contrato. Por exemplo, por escrito, por escrito, e para quê? Para dar uma segurança jurídica para os contratantes, porque a estrela principal no dia da festa é a noiva e o noivo ali. Então, eles precisam ter essa segurança através desse contrato para conseguir que seja efetivado e algum outro problema existe ali a cobrança do que está ali descrito. Exatamente. Por exemplo, se for um contrato para a área de serviços de fotografia, para a área do buffet, para qualquer serviço que for fechado na celebração, dentro do contrato vai constar lá tudo que o fornecedor tem de obrigação a cumprir, o que também os contratantes têm, os prazos. E também queria que o senhor falasse sobre as formas de pagamento, como é que é feito nesses casos, como é que seria uma parte segura para os noivos nesse caso. Sim, os contratantes, os noivos, eles precisam verificar todos os detalhes. Por exemplo, o contrato com a igreja ou com o local onde vai celebrar o casamento, é preciso estar descrito o que vai ter, o que eles vão proporcionar, se vai ter iluminação, se tem que contratar alguma coisa, quais vão ser os acessórios. Assim como o buffet, assim também com o vestido de casamento, assim como o hotel. Então, cada departamento, eles precisam verificar e fazer uma anotação de todos os detalhes que eles planejam para a festa. Por exemplo, o buffet, quantidade de horas, alimentação que vai ser servida, se estão incluídos taças, talheres, pratos, se não estão. Então, eles têm que tomar cuidado e fazer obrigatoriamente que isso conste. Por quê? Porque se não constar, depois ela não pode exigir o serviço. Prazo de pagamento. Se vai pagar com cheque pós-datado, que é o famoso cheque predatado, tem que constar quais são os cheques, quais são os valores. Uma outra coisa que é interessante, o sinal. Muitas pessoas dão o sinal e não fazem questão, não ligam, não analisam essa questão no contrato. Muito contrato prevê que se o sinal for dado e houver um arrependimento ou uma cessação desse contrato, há perda desse valor. Então, precisa constar ali, precisa verificar. Então, são coisas, são detalhes que parecem que não tem muito sentido ou não tem necessidade, mas é uma primeira necessidade. Acho que a primeira formalidade da festa de casamento é essa contratação. De tudo, né? Até com a igreja. A igreja é confiável, mas mesmo assim você precisa estar lá, né? O horário que vai ser a celebração do seu casamento, tem que estar tudo descrito, né? E também, né, doutor, o senhor falou aí sobre o sinal que se dá. Mesmo se os noivos romperem o relacionamento, aí não vai ter mais festa? E daí tem o contrato pra garantir isso também, né? Como é que vai ser, né? No caso, o contrato lhe mostra, né? Quais serão as devolutivas pros noivos, tudo que tá previsto pra eles também serem reembolsados nesse caso, né? Sim, precisa constar dentro do contrato uma cláusula recisória. E a cláusula recisória não precisa ser só o rompimento. A cláusula recisória, por vontade das partes ou por qualquer outra forma, ela pode ocorrer isso. Eu acho interessante também a pessoa, quando for contratar, principalmente a área de buffet, verificar a idoneidade, verificar se tem reclamação, verificar nos sites. Pode até, é interessante contratar um advogado pra verificar esses contratos, pra verificar se eles estão englobando todas as necessidades. Porque, além do dinheiro, é um sentimento, é uma emoção, é um momento único e, muitas vezes, ele pode ser estragado. Tá certo. Doutor Cristiano Danucci, muito obrigado, viu, pelas dicas aí pros noivos, né, que estão firmando o contrato do casamento. Muito importante, então, né? De nada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.